Música Música Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola Com caldeirão, fervendo vai entrar em um pinto, puxa e vai ver Daqui a pouco o caldo vai beber, vai beber, vai beber Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola Com caldeirão, fervendo vai entrar em um pinto, puxa e vai ver Daqui a pouco o caldo vai beber, vai beber, vai beber Explosão, chacabu, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feio no vulcão Explosão, esse gigado calhinho que tem cheiro de carne E morena tão envolvente, quero você só pra mim Explosão, chacabu, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feio no vulcão Explosão, esse gigado calhinho que tem cheiro de carne E morena tão envolvente, quero você Fechando todo esse corpo, rebola, quebrado, formoso Música 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 Música